A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Eu sei que este problema está doendo, mas esse problema aí Deus está vendo. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Deus sabe essa dor aí, dessa enfermidade, essa luta aí na tua família. Deus sabe, Deus vê, Deus ouve tudo. E Ele te diz neste dia, filho, segura em minhas mãos. Eu te sustento, eu te guio com a destra da minha justiça. Segura em minhas mãos que eu vou te dar força, eu vou te dar renovo. Não desista, porque há um propósito para todas as coisas. E há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Deus é contigo. Segura e firme nas mãos de Jesus neste dia. E Ele vai te ajudar, vai te dar força e renovo. Em nome de Jesus. E aí Vamos lá.